Licença-paternidade. Quantos dias são? Como funciona? Quais são as regras e quem tem direito? No Brasil, a licença-paternidade é um direito que está previsto na Constituição Federal de 1988. Como direito é garantido por lei, toda empresa deve oferecer o benefício de 5 dias corridos para os funcionários que se tornam pais. O momento é muito importante para a criação de vínculo entre pais e filhos e para dar suporte à família que acabou de aumentar. Você provavelmente já se perguntou quem tem direito a ela, como funciona e quanto tempo ela dura. Mas calma que a gente vai responder essas e outras perguntas durante o vídeo. Antes de continuar assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. O que é a licença-paternidade? A licença é um afastamento temporário do trabalho que pode acontecer logo após o nascimento ou do processo de adoção. Ela deve ocorrer sem nenhum prejuízo para os pais que pedem essa licença. Afinal, ela é um direito da família e do próprio filho em poder ter a presença do pai durante os primeiros dias de desenvolvimento. O direito também reforça a importância da participação do pai nos primeiros dias e momentos pelo filho. Quem tem direito? O benefício é válido para todos os funcionários que trabalham em empresa. O afastamento não pode causar alteração do salário e só pode ser contado a partir do dia que o bebê nascer. A própria empresa, depois de ter acesso à certidão de nascimento, deve colocar no prontuário do funcionário que ele acabou de ser pai e a licença é paga pela instituição. Qual é a diferença entre os 5 e 20 dias de licença? O prazo convencionado para a licença paternidade é de 5 dias, mas é possível estender o prazo a partir do programa Empresa do Cidadão. Então, o pai pode ficar até 20 dias em casa. Mas quem regula esses 20 dias é o governo federal, então a empresa em que o funcionário trabalha precisa estar inscrita no programa e ele precisa fazer o pedido até 2 dias antes do nascimento do bebê. Meu filho nasceu durante as férias. Ainda tem esse direito? Varia do momento que seu filho nasceu. Se foi durante o meio dessas férias, você não vai ter esse direito. Entretanto, se o bebê nascer 2 dias antes do período acabar, por exemplo, você pode fazer os dias remanescentes. Mas, caso a família aumente, faltando 3 dias para iniciar as férias, o pai pode tirar os 5 primeiros dias e depois os dias de férias. Pais adotivos também podem tirar a licença paternidade? Não só podem, como devem. O benefício não é só para os pais biológicos, mas também para os adotivos. A própria Constituição fala que não pode haver distinção entre pessoas que estão em situações iguais. Um pai adotivo pode ter um benefício de 120 dias, mas apenas se ele for o único adotante ou que contribuiu com a previdência social e trabalha com o vínculo empregatício. E aí O benefício não é só para o vínculo empregatício, mas também para o vínculo empregatício. O benefício não é só para o vínculo empregatício, mas também para o vínculo empregatício, mas também para o vínculo empregatício.